Você vai conhecer agora o gado que tem a carne considerada mais nobre do mundo. A raça vaguil é japonesa e chegou ao Brasil na década de 90. Aqui no DF temos um produtor na área rural de Planaltina que investe na raça há bastante tempo. E eu fui até a propriedade para saber como é a criação do rebanho e fazer um churrasco daqueles. Veja só. Há mais de 10 anos o produtor Rogério cria a raça japonesa. Nesta propriedade no DF são mais de 280 cabeças de vaguil puras e 150 cruzadas. Ele começou com embriões trazidos do país asiático. Rogério, conta para a gente por que o senhor escolheu essa raça, vaguil? Eu já criei várias outras raças, Uliane. Essa raça tem sabor. Essa raça, a carne é diferente. Porque produzir carne por carne o Brasil precisa exportar, tudo bem. Mas nós brasileiros precisamos também de comer coisa boa. E importar uma carne dessa do Japão ou da Austrália custa muito. Então, eu escolhi, junto com a veterinária, uma raça que a concorrência fosse menor. Todavia, nós não temos concorrente e também não temos tão grande procura. Porém, é uma raça que está melhorando muito a qualidade da carne que precisamos nos alimentar. No Japão, há registros da raça desde o século II, quando o gado era utilizado para ajudar no arado, para o cultivo de arroz. Aqui no Brasil, chegou na década de 90. E o padrão segue o mesmo do país de origem, mantendo a qualidade da carne, que tem um alto grau de marmoreio. Aquela gordura que fica dentro do músculo e traz maciez ao corte. Para manter essa característica de maciez da carne, a criação é toda diferenciada. A partir dos 18 meses de vida, os animais vêm para esse confinamento, têm uma dieta específica e... Está percebendo? Eles ouvem música clássica, para ficar menos estressados, menos agitados. Nesse confinamento, eles se locomovem pouco e comem muito. Tudo isso para que a gordura permaneça na carne e a torne ainda mais macia. No confinamento, esses animais precisam estar tranquilos, precisam de uma boa alimentação. Eles comem 1,2% do peso vivo de ração, onde nessa ração envolve milho, farelo de soja, núcleo, que seriam os microminerais, e o volumoso. E então eles comem 1,2% do peso vivo nessa fase. A raça demora mais tempo para ficar pronta para o abate. Enquanto o nelore, por exemplo, é abatido aos 18 meses, o vaguio vai atingir o ponto ideal perto dos 30 meses. Isso porque os animais devem engordar gradualmente e sem pressa para chegarem ao estado perfeito. E falando em perfeição... Esses três animais aqui, que estão atrás da gente, eles são animais puros e premiados, né, Sr. Rogério? Conta para a gente qual a premiação. Eles já estão há bastante tempo aqui na propriedade. Sim. Esta vaca, ela se tornou a grande campeã brasileira a uma exposição há quatro anos atrás. É uma vaca pura, né? E esses outros dois animais, também puros, nascidos aqui. A origem deles era através da Yakult, que nós compramos os embriões. Então começamos a fazer as transferências de embriões para reproduzir o que há de melhor. Eles têm características próprias e importantes para a raça, né? Olha aqui, o chifre. Todas elas, todos eles, têm esta característica de chifre. E tem um chifre que não é tão simpático assim que ele pode perfurar. O que nós estamos fazendo e é permitido? Nós estamos mochando, tirando o chifre. Quando jovem, já, o botãozinho dele já é utilizado um ferro quente, queima e pronto, né? Mas é um animal que tem característica longe-línea. O importante é esta linha aqui de carnes nobres, que é aí que está o contra-filé, o filé e as carnes do traseiro, que são as melhores, né? Nos últimos anos, o negócio com gado tem crescido, mas o produtor quer voar mais alto. Em breve, daqui a um ano e pouco, devo encontrar parceiros e irei fazer uma marca. Que vou até abrir o verbo em primeira mão. Tocar-ne, tocar, carne, tocar-se que carne de carne, né? Criar uma marca específica. Falando em voar, é impossível não notar um avião no meio da fazenda. O que essa peça enorme estaria fazendo aqui? Nós vamos fazer uma fazenda diferenciada, uma fazenda modelo não, um hotel, hotel-fazenda, para receber quem queira conhecer o nosso gado, quem queira conhecer nossos carneiros, quem queira conhecer nossos cavalos. Porque ambos, a gente procura o que é de melhor em genética. Então, em um momento correto, vou fazer aí uma hospedaria rural. Voltando à criação, o gado do Rogério é vendido para uma rede de açougues em Brasília. Neste, que fica na Asa Sul, existe um espaço reservado só para abrigar a carne vaguil. A gerente, Anabel, diz que compra de dois a três bois por mês e há clientes específicos. Ela mostra quais os cortes mais pedidos e os valores. Esse é o bife ancho, ele é retirado do contrafilé. É uma carne extremamente marmorizada, diferente do chorizo, a gordura do ancho. Ela é entremeada aqui, no centro do corte, aqui, a carne bastante marmorizada. E olha um detalhe, gente, olha o detalhe do preço, né? Quanto que está o quilo aqui? O quilo está... R$132,00. R$132,00. Outro corte também que é bastante procurado, um dos que mais sai, que é o chouriço. Ao contrário do ancho, a gordura é superficial, também muito rico em sabor. E o preço dele também já difere do ancho. O ancho do... Um pouquinho menos, mas R$11,00. R$211,00. R$211,00. Isso. Outro que é sensacional e é o queridinho, é o carro-chefe, é o Denver Steak. E a gente qual peça? A 100. Essa daqui nunca perde o posto dela. É a rainha do churrasco. É um dos cortes que mais atraem pessoas. É a Vi, a Terça Braginho Carnes. É para ver a picanha do Wagyu. Aqui atrás tem a estrutura, né, para você ver a qualidade da carne e também o valor. É R$462,00 o quilo. Essa peça inteira está custando quase R$1.200,00. Esdras já experimentou da carne e diz que vale a pena. Muito bom. Parece que você está comendo, enfim, você corta, parece que está cortando manteiga. Uma reunião de amigos, com a família, acho que tudo vale a experiência. E a história para contar, né? Você dizer que você já comeu um dia, né? O Kobe Beef, a gente provou, muito bom. Rui costuma comprar picanha, maminha, cupim e coração para o churrasco da família. Já ouviu falar da carne mais cara do mundo. Ainda não experimentou, mas tem curiosidade. Talvez hoje mesmo já faça essa experiência aí. Olha, muito bem. O churrascão já está garantido. Está garantido. Já para o próximo fim de semana já vai ter um churrascão. Falando em churrascão, durante a nossa visita à propriedade do Tokarski, olha só a surpresa. Ele quis preparar picanha e fraldinha de vaguil. Olha, o Rogério garante que com essa carne, qualquer churrasqueiro vai se dar bem no resultado final do churrasco, né Rogério? Com certeza, vocês viram eu cortando. Agora aqui vamos fazer, uns põem sal antes ou outros põem depois. Esse pedaço aqui, nós vamos pôr o sal antes, tá? Então só sal? Só sal. Eu gosto de um pouquinho de pimenta do reino, entende? Olha aqui, vai para uma churrasqueira, porque eu não sabia o tamanho da delegação da televisão, então eu faço questão de oferecer a eles para provar. E o corte, ele não precisa ser tão fininho, né? Não, ele não precisa ser tão fininho, porque no Brasil nós comemos bastante carne. Se isso fosse no Japão, poxa, isso aqui era uma refeição para dois dias, porque lá a carne realmente é pesada, é gramas. Aqui a gente come muito mais. Agora o churrasqueiro vai se dar bem no resultado final, porque o sabor já vem da carne. O sabor vem da carne, e o sabor vem da carne por causa disto aqui, do marmoreio. Olha aqui. O marmoreio são essas gorduras aqui entre a carne. Exato. Entre o músculo e ovo da carne, né? Perfeito. Olha só, muito bonita. E ela não fica gordurosa. A gordura, ela é mais refinada. O detalhe é o seguinte, essa gordura, vejamos, com o calor da minha mão, essa gordura começa a derreter. Os outros gados bovinos, a gordura é mais sólida. Essa é super macia. Desculpe-me, mas vamos sujar sua mão, repórter. Olha, eu lavei as mãos, hein, gente? Toque aqui nela, pra você sentir que ela, a carne, a gordura é macia. É, mais macia. É. Então... Molinha, né? Molinha. E saborosa. Você vai ter a oportunidade de saborear a gordura. A gordura é nobre, é um prato nobre. Então, agora vamos deixar dar uma passadinha aqui, né? E daqui a pouquinho, tá pronto. Se a televisão passasse o cheiro, estava muito gostoso, eu garanto. Vamos experimentar agora, né? Opa! O que é que eu estava falando? Aparentemente, ela é bem macia. Ah, sim, a carne tem que ser macia, né? Tô falando aparentemente, porque eu vou experimentar pela primeira vez. Eu gostaria que você experimentasse, né? E todos vocês aqui, que nos veem ao vivo. Olha aí. Olha só. O churrasqueiro é filho de Deus também, né? Então vamos comer. Nossa! Hum! Muito boa. Macia, saborosa, como prometido. Tem um sabor próprio, né? Parece que foi acrescentado algum tempero especial, mas não. É o tempero da carne, da própria carne mesmo. Este aqui está bem gordo. Experimente. Deguste essa gordurinha. Agora, deguste a gordurinha. Gente, eu não gosto de gordura, mas essa é muito gostosa. Porque ela é macia, ela não parece aquela gordura mais consistente, né? Ó. Ela dissolve na boca. Exatamente. Muito bom. Então... É isso. Gente, carne de vaguil, experimentem. E vamos ter um melhor sabor. Muito bom. Parabéns. É, realmente a carne é sensacional. Vale a pena, pelo menos, degustar.